A melhor que tá tendo Esse salinho já é sucesso, hein? Isso é menina rochadeira Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Balatum, balatum, joga ele pro ar Xipar ela tem vida própria Eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca Até aí vai devagar E se sai ela fala se toca Pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda Gostou da companhia no grave Que vai começar Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Balatum, balatum, joga ele pro ar Menina rochadeira Já percebeis o Moral da Bahia Xipar ela tem vida própria Eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca Trava o voo devagar E se sai ela fala se toca Pode chegar pra lá Que eles passam pra bunda Gostou da companhia no grave Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu vai, vem, vem Esse bubu que faz tumbalatum Balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Balatum, balatum, joga ele pro ar Quero ver todo mundo fazendo quadradinho Baixinho assim, vem Tumbalatum, tumbalatá Tumbalatum, tumbalatá Tumbalatum, tumbalatá Vai de quadradinho, quadradinho, vai Tumbalatum, tumbalatá Tumbalatum, tumbalatá Tumbalatum, tumbalatá Tumbalatum, tumbalatá Tumbalatum Um, dois, três Esse bobo que faz tumbalatum Esse bobo que faz tumbalatá Esse bobo que faz tão malatão, malatão, malatão Joga ele pro ar